Tratar sobre o poder do Espírito Santo se mostra um verdadeiro desafio, mas é também uma necessidade real e urgente da igreja atual. Nunca vimos tantos conceitos equivocados sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. E tanta ausência do ensino verdadeiro e bíblico sobre essa parte essencial da revelação de Deus. Infelizmente, hoje muitas igrejas têm deixado de buscar o real poder do Espírito de Deus em troca de experiências místicas e emocionalistas, sem qualquer fundamento na Sagrada Escritura. Como também existem igrejas que nunca mencionaram o Espírito Santo. Até creem, mas de alguma forma o ignoram em seus ensinos. Contudo, se somos seguidores de Cristo, se já recebemos o Espírito Santo, então devemos andar em Espírito. Devemos ser guiados por Ele e não podemos andar segundo as obras da carne. São as obras do Espírito que devem se manifestar em nossas vidas. E por isso, devemos buscá-los de forma contínua, sem reservas. Mas para você, o que é o poder do Espírito Santo? Como Ele age em sua vida? Você apresenta as evidências que o Espírito Santo vive em você? Nosso objetivo para a Consciência Cristã 2024 é que você entenda o quanto é urgente falarmos sobre esse assunto. Pois sem o Espírito Santo em nossas vidas, nada podemos fazer. Sem a real presença dEle na igreja, será apenas uma comunidade sem vida, sem revestimento de poder para cumprir a missão aqui na Terra. Cada cristão precisa compreender o verdadeiro significado de ter o Espírito Santo e o poder dEle em sua vida. Precisamos entender como Ele age em nós, na igreja, como Ele influencia a história do mundo desde a sua fundação. Precisamos buscar compreender como o Espírito de Deus atua quando abrimos a nossa boca para proclamar o Evangelho. E como Ele nos faz ser convictos do pecado e dependentes de Deus. E não apenas isso. Durante os seis dias de evento, iremos motivar você a refletir mais sobre a ação do Espírito Santo, quando defendemos a nossa fé. E a conhecer mais sobre a sua obra, em meio à pregação do Evangelho, sobre o seu papel quando buscamos a nossa santificação. Meus irmãos, eis aí a necessidade de buscarmos mais sobre o Espírito Santo, que nos foi enviado como cumprimento de uma promessa, de que não estaríamos só, mas Ele, o Consolador, estaria conosco. Ele que nos reveste de poder e nos instrui para o cumprimento do nosso chamado. Serão mais de 40 preletores nacionais e internacionais ministrando sobre esse tema, tão importante, em momentos específicos para mulheres, homens, adolescentes, jovens, e até mesmo para as nossas crianças, além dos seminários, palestras, plenárias e devocionais. Já pensou que esse pode ser um momento de transformação na sua vida, na vida da sua família, de seus filhos e da sua igreja? Então participe conosco da Consciência Cristã 2024. O nosso desejo é que você não receba apenas ensinamentos, mas que viva verdadeiramente uma experiência perene, profunda, abundante e pessoal com o Espírito Santo, através do seu poder. Acesse o site conscienciacristã.org.br e inscreva-se gratuitamente de 8 a 13 de fevereiro em Campina Grande, na Paraíba, 26ª edição da Consciência Cristã, no Poder do Espírito.